Mas eu queria saber por que você adora dormir na caminha da mamãe? Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, minhas preciosas. Começando aqui mais um vídeo para o canal com essa cara aqui inchada de quem acabou de acordar. Hoje é sexta-feira e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês passarem essa sexta comigo, essa sexta-feira nublada. E começando, né, claro, pelo meu café da manhã. Então vamos lá preparar o meu café da manhã. Eu tô na dúvida, na dúvida com ela, se eu faço um mingau ou se eu como pão com ovo mesmo. Porque ontem eu fui dormir um pouco tarde, né? Inclusive hoje não consegui acordar cedinho da forma que eu queria, porque uma das minhas metas para 2022 é conseguir acordar todos os dias às cinco da manhã. Para eu conseguir treinar na academia com o David. Então hoje eu não consegui, porque ontem eu fui dormir tarde. E obviamente ele não ia conseguir acordar cedinho, nem eu também. Então hoje eu vou ter que ir treinar sozinha também. E eu não gosto muito de treinar na hora do almoço, assim, sozinha, porque eu vou de bike, né? E aí o David me ajuda e usa a testosterona dele para me ajudar a tirar a bike do suporte, a colocar a bike, fazer aquele servicinho chato. Então hoje eu vou ter que fazer tudo sozinha. Mas enfim, gente, vou fazer meu café agora, meu café da manhã. E o David comprou uma coisa ontem, que assim, é o meu ponto fraco, tá? A gente não faz isso aqui em casa, a gente compra o pão integral, mas vez ou outra ele vai lá na padaria. Vou mostrar para vocês. E compra pão francês, gente. E aí agora eu estou na dúvida. Será que esquento? Faço um pão na chapa com ovo? Ou faço um mingau? Vou dar uma pensada. Acho que eu vou fazer pão na chapa com ovo mesmo. Porque, né, é mais cara de café da manhã. Vou deixar o mingau para o lanche da tarde, porque estou com vontade também de comer mingau hoje. Então vou fazer isso. Comer o pãozinho agora e deixar o mingau para mais tarde. Então vou preparar meu café agora. Peraí, o David chegou aqui falando que estava chorando ali no computador. Não, não é chorando. Porque agora ele parou para prestar atenção. Uma música do Toquinho Aquarela. E aí agora ele vai falar para vocês o porquê que ele se emocionou. Fala aí, David. Essa música, ela é muito triste. Eu lembro no tempo da época de escola, que a gente usava para feliz, né, tal. Mas aí depois eu parei para prensar agora na letra. Ela é muito triste. Tipo, ela fala da vida, que é passageira. E da morte. Porque ele começa lá, uma folha no sol, um desenho, né. Uma folha qualquer, um desenho, um só. Um só amarelo. Um só amarelo. Com simples compasso, fácil de fazer um castelo, sei lá, tal. Aí no final ele fala as mesmas estrofes, que descolorirá. Ou seja, tudo que você construiu no final vai descolorirá. Vai acabar. Vai ser mentirada. A vida... É um sopro, é verdade. É um sopro, mano. É muito louco, velho. Você ficou triste. Chega, chega. É isso, gente. Esse cabelo aqui, David, por Deus. Gente, voltando a falar do cabelo do David de novo. De novo. Eu falei para ele, David, já, ó. Ele não está cuidando, né. Tentei fazer lá o negócio, assistir o canal do YouTube lá da menina. Que tem o cabelo igual o dele. Tentei fazer, mas... Gente, não consegui. Falhei. Sou falha. Aí eu falei para ele, ó. Corta um pouquinho baixinho, né. Não corta tudo, mas corta baixinho. Porque aí não fica fazendo esses nós aqui. E é isso, né. Mas faz o cuidado. É isso. Estou fazendo aqui o pauzinho para nós. Chegou. Estou triste. Chegou. Amorada de você, bacana. Ator do lubrificante. Ah, dando risada mesmo, ó. Ah, foi no meio da atora que ela almoçou o lubrificante. Entra no quarto. Hum, às vezes foi coisa do silêncio. Gente, olha a coisa mais fofa. Mexe mais fofa. Essa fase que é nóis. E muita gente acha que o pão francês é vilão, né. Só que, gente, o problema não é o pão francês, né. Tudo tem um contexto. Então, por exemplo. Tem gente que pergunta. Ah, Itália, qual que é o melhor pão? Pão integral ou pão normal, né. Tem que comer só o pão integral. E aí, aqui, ó. Eu estou comendo o pão, que é fonte de carboidrato. E o ovo, que é fonte de proteína e gordura. E para o meu contexto, isso daqui não vai me prejudicar. E por que que é recomendado, né. Se você está no processo de emagrecimento. Você optar por alimentos integrais. Tem uma explicação por isso. Não é porque o arroz integral ou o pão integral, ele emagrece e esse daqui engorda. Mas é porque faz parte de uma estratégia alimentar. Pensa comigo. Agora vai fazer todo sentido na sua cabeça. Se você está num processo de emagrecimento, você tem que fazer o déficit calórico. E o que que é isso? Você vai ter que comer menos calorias do que o seu corpo gasta. E aí, nesse processo, o ideal é que você não sofra, né. Nesse processo de emagrecer. Porque não tem para onde fugir. Para você emagrecer, você vai ter que comer menos. Então, aí que entra a estratégia alimentar. Que é o que? Vamos colocar aí uns alimentos que dá mais saciedade para ela. Para ela não sofrer tanto durante esse processo. Você até pode comer o pão francês ou o arroz branco. Só que o que vai acontecer? Você vai sentir fome muito rápido. Porque o alimento que tem mais fibra, né. No caso, o arroz integral ou o pão integral. Ele vai te gerar uma saciedade por mais tempo. Então, vai ser mais prazeroso de você seguir esse déficit calórico. Entendeu? Você não vai sofrer tanto. Então, é só por isso, gente. Porque, por exemplo. O arroz integral e o arroz branco. As calorias deles são bem parecidas. Mas aí entra essa questão que eu falei. Você vai comer o arroz branco, você vai sentir fome mais rápido do que se você tivesse comido o arroz integral. Então, fica aí essa explicação para vocês. Para vocês não terem medo de alimento. Não existe um alimento específico que vai te engordar e nem que te emagrecer. Só tem essa questão mesmo aí da saciedade, das fibras. Se você está num processo de emagrecimento. Já terminei meu café da manhã. E agora, gente, vou tomar a minha creatina que já, ó. Acho que é a última dose que tomarei dela. Vamos ver se vai dar, inclusive. Eu tomo três scoopzinhos desse aqui. E aí Ficou um tico aqui dentro. Vou ver se eu compro agora, inclusive, meu creatina. Sempre mostro aqui para vocês que eu uso dessa daqui, ó. Por enquanto, estou usando essa daqui da Growth. Tem um selinho aqui, ó, de Criapur. Muito importante quando vocês forem comprar a creatina de vocês. Olhem lá se tem esse selo. A creatina pode ser de qualquer marca. Ela tendo esse selo aqui, ó. É o que importa. E aí é isso, gente. Agora eu vou... Eu preciso gravar um vídeo hoje. Então eu vou me arrumar agora para gravar. E... Eu acho que eu não vou treinar na hora do almoço. Porque o David está falando que vai treinar comigo à tarde. Porque hoje ele sai do serviço quatro horas. E aí diz ele que vai treinar comigo. Vamos ver. Porque agora começou a chover. E é meio ruim, assim, né? De ir de bike na chuva. Se não parar até lá. Aí a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Mas aí é isso. Acho que eu nunca falei disso aqui, né? Eu fiz o café da manhã do David hoje. E aí, uma vez eu postei lá no meu Instagram. Eu estava falando que a gente combina sempre de limpar a casa no final de semana. Então, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Inclusive, a minha casa está uma zona. Mas eu não vou parar para limpar ela hoje. Eu vou ver se eu limpo amanhã. Porque hoje eu tenho esse vídeo para gravar. Tenho as coisas para fazer. Então, eu vou deixar para amanhã. Mas aí, eu postei lá no meu Instagram falando assim, né? Que a gente divide as coisas e tal. E aí eu falei assim. O David me ajuda. O bom é que o David me ajuda aqui em casa e tal a organizar. E aí, teve uma menina que respondeu isso. Que eu falei. Eu acho que não foi por mal. É a opinião dela. E eu respeito. Mas assim, eu queria passar essa mensagem aqui para vocês, né? Como um alerta, assim. Porque ela falou assim. Tá, ali é corrigindo. Ele não... Ele não te ajuda. Ele, tipo, faz a obrigação dele. Ou uma coisa assim. E aí, eu queria falar para vocês que assim. É muito complicado, né? A gente julgar as pessoas pelo que a gente vê. Porque isso daqui que vocês veem é só um recorte da nossa vida, entendeu? Não que eu seja outra pessoa do que eu mostro aqui para vocês, né? Mas é que, tipo assim, a minha vida é muito mais do que só um vídeo aqui que eu gravo. Ou um story que eu gravo. Então, assim. Às vezes a gente tira... Por acompanhar a vida de alguém, a gente tira uma conclusão precipitada da pessoa, né? Julga ela pelo recorte que a gente vê. Usando o exemplo agora de casal, né? A gente não sabe o que foi acordado entre o casal, entendeu? Então, eu respondi para ela. Não, ele me ajuda e eu ajudo ele. Por quê? Eu fiz o café da manhã dele hoje. Mas tem dias que eu acordo e ele... E o café... O meu café da manhã já está pronto também. Entendeu? Então, assim. Não tem esse negócio de... É muito complicado a gente levar tudo a ferro e fogo, assim. Tipo... 50, 50. Metade, metade. Entendeu? Então, ele me ajuda e eu ajudo ele. Tem dias que... Teve dias já que eu fiquei deitada e ele limpou a casa toda sozinha. Entendeu? Teve dias que eu limpei sozinha. Então, esse negócio da comida também. O café da manhã. Tem dias que eu faço. Tem dias que ele faz para os dois. Tem dias que eu faço só para mim. Tem dias que ele faz só para ele. Então, assim. Não julguem as pessoas, né? Pelo... Não que a menina me julgou, né? Foi a opinião dela. Mas é só para trazer esse pensamento aqui para vocês, né? Pelo recorte que a gente vê, né? Então, cada pessoa sabe da sua vida. Cada pessoa tem um combinado. E não cabe a gente impor alguma coisa, né? Que a gente acredita. Nossa ideologia ali. Nosso pensamento. Em cima da vida de outra pessoa, né? Então, é isso. Agora eu vou me arrumar. Falei demais, gente. Tô falante hoje. Vou me arrumar para tentar gravar esse vídeo que eu tô tentando gravar ele desde ontem, ó. Vou até mostrar para vocês que ontem eu até coloquei as coisas aqui para gravar. Aqui, ó. Coloquei aqui minhas luzes. Eu tenho essas luzes aqui, ó. Muito chique que eu ganhei de aniversário. Que o David me deu. E o meu tripé. Que é a cobertinha daqui. E aí, eu fiquei um monte de fio. E aí, eu vou tentar gravar hoje. Porque ontem eu tentei. E aí, ficou tarde. E aí, eu fui dormir tarde também. Então, é isso, gente. Vou me arrumar agora. E aí, eu vou me arrumar. 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 Já estou aqui pronta para começar a gravar meu vídeo, ó. Microfonada. Coloquei aqui o microfone lapela. Ó. E as minhas luzes, como vocês viram. Minhas luzes, meu tripé. Aí, aqui, eu sempre deixo uma garrafa de água perto. Né? Caso a boca dê aquela secada. E é isso, gente. Agora, eu vou gravar. Nossa, está muito claro. E depois que eu gravar, eu vou almoçar. Vou decidir o que eu vou fazer depois. Eu preciso dar um jeito na cozinha também. Porque senão, eu não vou conseguir preparar meu almoço. Mas é isso. Vou gravar aqui. E depois eu volto para falar com vocês. E agora, eu vou almoçar. Finalmente, gente. Porque demorou um pouquinho para gravar esse vídeo. Vou preparar minha comida aqui agora. Só que antes, eu vou dar um jeitinho aqui nessa louça. Porque ela está me incomodando demais. Eu não vou limpar a casa hoje. Vou limpar a casa amanhã, que é sábado. Mas eu vou dar um jeitinho nessa louça aqui. Para eu conseguir, pelo menos, almoçar mais tranquilamente. E também porque... Se eu deixo aqui, aí na hora da janta também atrapalha tudo. Então, eu já vou lavar essa louça. E aí, monto meu prato. E aí, monto meu prato. E aí, monto meu prato. Gente, eu queria mostrar para vocês uma mudança que eu fiz aqui na cozinha. Vocês lembram que aqui ficavam todos os meus potes com comida? E aí, agora, eu quis deixar o balcão mais livre aqui. Para a gente tomar o café da manhã mais tranquilo. Porque dava uma atrapalhada. Tipo, faltava um pouco de espaço. E aí, aqui, eu só deixei essas colheres aqui. E os itens de café mesmo. Tipo, aqui tem grão de café para moer. Aí, tem a prensa e a garrafa de café. Aí, fica só isso daqui nesse balcão. E aí, eu guardei os meus potes aqui dentro. Quero mostrar para vocês. Abrindo a intimidade do meu armário. Eu guardo tudo em pote. O máximo que eu conseguir guardar em pote, eu faço. E aí, as outras coisas eu deixo assim. E aí, vou mostrar aqui para vocês o que tem. Tem milho de pipoca. Esse daqui, acho que é açúcar mascavo. Não. É o demerara esse daqui. Que a gente nem usa. Comprei faz mó tempo. Está até meio duro aqui. Está vendo? Ele nem cai. Está até duro. Mas eu deixo aqui, caso precise algum dia. Aqui tem tapioca. Cacau. Canela. As minhas sementes aqui. É o que está acabando. Aí, ali tem lentilha. Esse daqui é um chá. Lentilha. Farelo de aveia. Meu cuscuz. Aqui tem aveia em flocos. Que ela... Aveia em flocos não. Aveia laminada, que é maior. Arroz integral. E o feijão ali atrás. E aí, aqui embaixo, ó. Eu deixo todos os chás. Eu até mostrei no meu Instagram esses dias, gente. Fiz uma brincadeira lá. Que é tipo... O misterioso caso da mulher que não toma chá, mas tem um monte de chá. Mas eu compro na expectativa de tomar algum dia, sabe? Então, aqui tem o chá mate. O chá mate até consumo mais, assim. O David, principalmente, ele toma mais chá. É chá mate do que café. E eu gosto bastante de café. Mas aí, aqui tem camomila, um monte de chá aqui. Chá de hibisco, cavalinha. Ó, um monte... Nem abri isso daqui. Aí, aqui tem uns... Aquelas especiarias pra fazer gin. Café. Espirulina. Só chá aqui, ó. Aqui tem mais chá, ó. Aqui atrás. Mais chá. Um monte de chá. E aí, aqui eu deixo nessa parte os... As embalagens que eu já abri. E ali embaixo, as que eu não abri ainda. E ali embaixo tem mais coisa. Ali a gente guarda remédio. Inclusive, gente, tudo isso daqui é remédio, tá? Esse pote desse tamanho, ó. Remédio. Aqui dentro também, ó. Remédio. Peno. A vitamina do David. A gente guarda aqui embaixo. E aqui os leites de soja, ó. Leite de soja e leite de amêndoa que eu comprei na promoção, gente. Nossa, eu comprei esse daqui. Eu acho que foi por 90 centavos. É um leite de amêndoa, ó. Só que o ruim dele é que ele tem açúcar. Mas aí a gente tá tomando bem aos pouquinhos. Porque ele nem tava perto de vencer. E tava muito barato. Então, tipo... Acho que tava 97 centavos. Aí eu comprei... As unidades que tinha lá. Peguei tudo da prateleira. E aí agora eu só tenho ali, ó. Três e um desse daqui. E aí é isso, gente. E meus potes... Tem gente que me pergunta... Ai, onde você comprou seus potes? Gente, meus potes são simples. Inclusive, eu tenho vontade de comprar potes melhores. Que nem... Esse daqui, ó. Eu gosto bastante porque ele é hermético. Né? Então ele... Ele é diferente. Ele tem um siliconinho aqui por dentro. E veda bem. Então é bom pra manter o alimento. Esses daqui que eu coloco... Ele não veda bem. Não é o ideal. E esse daqui também não. Daqui eu comprei em Osasco. Numa lojinha. Paguei barato. E esse daqui eu comprei lá no... No braço. Paguei um pouquinho mais caro. Mas aí eu reaproveito. Tô nem aí, ó. Que nem aqui, ó. Azeitona. Aí eu coloquei... Lavei, né? E coloquei o cacau. E é isso. E tá funcionando bem aqui. Eu consigo organizar esse daqui, ó. De molho de tomate. Também coloquei aqui. E é isso. Na simplicidade está funcionando. Vocês gostaram, hein? Da minha ideia de guardar os potes aqui. Ao invés de deixar ali. Comenta aí. Eu gostei. Achei que ficou bem mais prático assim. Chegou o meu momento de papar. Estava faminta. E aí eu fiz aqui um papazinho bem basiquinho. Porque acabou várias coisas de hortifruti. Então eu peguei tudo que tinha lá na geladeira e me virei. Ficou simples, mas gostoso. Vou mostrar pra vocês. Arroz branco. Feijãozinho. Um pouquinho de farofa. Omelete. E aqui tem cenoura. Beterraba. E tomate picado. E esse daqui é o meu almocinho de hoje, gente. Bem simples. Nutritivo. Rápido e gostoso. E eu estou aqui mais um dia assistindo Eu e a Patrulha e as Crianças. Gente, eu adoro essa série. Sério. O David tava me acompanhando nela. Mas aí ele... A maioria das vezes ele deixa de assistir comigo na hora do almoço. E aí eu assisto sozinha mesmo. Tô nem aí. Porque eu gosto bastante. O meu negócio tá ali. Eu tenho que guardar ainda. É isso, gente. Agora eu vou pra par. Os meus brincos. É não esqueça a liança. Ah, é uma boa ideia. Porque você que sabe que isso... Isso... É... Ah, eu vou deduzir um quilo e meio. Um quilo e meio. É, é mais ou menos isso. Resolvemos ir treinar agora. Dia é 7 da noite. E os dois loucos vão pra academia. E é isso. E tá, tipo, bem nublado hoje. O dia inteiro ficou chuviscando. E tá, tipo, mole não mole, assim, sabe? E convenci o David também a ir treinar comigo. E a gente tá decidindo se a gente vai de bike ou se pede um Uber. Por quê? Segundo o David, o pneu da bike dele tá meio murcho. Então, se a gente chegar lá embaixo agora, no bicicletário do prédio, tiver murcho, a gente vai ter que ir de Uber ou de a pé. Entendeu? A gente vai. Vou mostrar pra vocês como que tá o tempo agora. Olha isso aqui. Nublado. Ó. Ai, caramba. Tudo molhado ali, ó. Porque choveu o dia inteiro. Mas é isso, gente. David já colocou o capacetola dele ali, ó. Ó o seu. Põe capacetola em mim. Vai, David. Aí, food. Entrega. Põe capacetola em mim. Ah, você quer falar com você? Pera aí, deixa eu abrir. Gente, meu cabelo tá bonito hoje. Meu cabelo, ultimamente, ele tá ficando bom. Não no dia que eu lavo, mas no dia seguinte. E aí, tomara que não molhe, né? Ai, David. Deixa eu colocar aqui agora. Vamos treinar. Vamos treinar. Diz o David que vai querer fazer meu treino. É, fazer seu treino. Não, meu treino tem stiff, tem uns exercícios assim. Ah, vou fazer. Não vai custar nada. Vamos ver. Vai passar vergonha. Não sei se ela fala, ah, stiff, bunda, velho. Vamos ver. Enfim, né? Porque o David, ele é muito iniciante na academia. Então, ele quer fazer meu treino. E eu também não posso ficar corrigindo ele, né? Porque aí ele tem que chamar um instrutor pra poder corrigir ele. Mas enfim, vamos lá. E é isso, gente. Vamos lá treinar agora. Chega de conversa. Vambora. Gente, nos lascamos. Não vai dar pra ir de bike. Estava toda empolgada. Mas o pneu do David está muito muxo. Acho que furaram o pneu dele. Pode tirar a capa sola já, David. É verdade. Capacetola, quer dizer. Esqueci. Ah, não. E aí agora a gente vai de Uber, tá? Então, é isso. Queria andar de bike, confesso, mas não vai dar. Exculpe. An Sand 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Chegamos, gente. Estamos chegando no nosso andar. Acabadios, mas felizes. Oi, meu amor. Mamãe e papai chegou, foi. Dá um beijinho. Que amo, meu amor. Chegamos do nosso treinão de posteriores. David quase arregou, mas fez o meu treino. E agora eu vou tomar um banho. O David vai dar um jeito aqui nessa louça que eu lavei hoje. E também vai lavar aqui esses pratinhos que sujou. Enquanto isso, eu vou tomar um banho. E aí depois ele tomar banho. E a gente hoje vai pedir pizza. Pizza com vinho, gente. Hoje vai ser noite da pizza com vinho aqui em casa. E eu estou muito ansiosa porque faz tempo que eu não tomo um vinhozinho. E também que eu não peço uma pizzinha. Então eu estou muito feliz. E é isso. A janta de hoje vai ser essa. Não é o melhor pós-treino, mas enfim, né? É uma exceção. E eu já estava planejando a minha refeição livre para hoje. Então é isso. Nossa, deu mó rola a pizza, gente. Tipo, o entregador parou na portaria do outro condomínio. E aí... Nossa, está super tarde agora. E eu já estava desfalecida. Porque eu estou assim. Quando eu estou com fome, eu fico muito chata. E... Mas é isso. Vou mostrar a pizza para vocês que está... Estou aguada. Olha isso aqui, gente. Por Deus. A gente pediu metade caprese, né? Uhum. E metade zuquine, que tem abobrinha. E cream cheese também. E esse daqui tem pesto de azeitona, ó. Nossa, delícia. Corta aí, David. De nome de Jesus. Tá bom. Pegou o prato? Nem pegou o prato. Peguei. Está atrás de você. Aqui. Ah, tá. Já pegou. Está bom. Corta os quentes quentes aqui, ó. O rinque eles não cortam direito, né? Então, né? Mas é pôr do mesmo jeito. A gente está querendo enganar aqui, né? Já põe um de cada aqui. No meu singelo prato. Ó, apareceu. Aquelas pizzas de comercial, né? Que o queijo... Nossa senhora. Ou não. Ou eu pego uma de cada e depois eu pego. Depois pega as outras. É, eu vou pegar esse aqui primeiro. Então... E ó, gente. David comprou esse vinho aqui, ó. Que é o nosso preferido. Que é o Pata Negra. Esse vinho aqui, ó. 2018. Ele é sensacional. Ele é muito bom. Sério, muito bom mesmo. Ele é... Ele é um... Aqui, ó. Vinho tinto, fino, seco. E ele é meio frutadinho, assim. Ele é muito bom mesmo. Ai, David, minha pizzinha está esfriando. Tá aqui. Sommelier. Vai, sommelier do vinho. Sirva-me. Essa taça aqui é bem mais leve do que essa daqui. Essa daqui é mais pesada. O cristal dela é mais grosso. Ai, você se viu. Aqui, ó. Ai, cara. É que eu não sou bom com essa mão. Vou trocar. Enfim, vamos lá pra sala agora. Porque eu estou... Nossa, muito bom o cheiro. Deve vontade de bater. Nossa, esse vinho é muito bom. É muito bom mesmo. Nossa, deixa eu tomar ele. Fazer a tempo, hein? Muito bom esse vinho, gente. Fica aí a dica pra vocês. Pata Negro, não. Gente, queria mostrar pra vocês o meu sofá maravilhoso que meu pai fez pra gente. E ele também comprou esse daqui, ó. Que é esse porta-copo que eu acho demais e no outro sofá a gente não tinha. E aí dá pra colocar a taça aqui, ó. Coloca a taça aqui, ó. Olha que chiqueza. Sério. E a Kim, ela tá terrível agora, gente. Dá o horarinho dela na noite. Ela fica elétrica, mano. Vou te acordar durante o dia pra você não ficar assim à noite. Mas enfim, ó. Aí agora aqui, ó. Fica mó conforto pra comer, né? E aí o David vai abrir agora aqui o sofá pra vocês verem como que ele é. Olha que bonito. E aqui a almofada solta. Super confortável essa almofada aqui, gente. Sério, vocês não tem noção do conforto dessa almofadona aqui, ó. E aqui em casa tem que ser só tecido assim, ó. De suede, porque a Kim enfia a unha aqui e não consegue desfiar. E é isso. Ah, e eu esqueci de mostrar também, ó. As caixinhas de som que o David comprou. E aí a nossa sala tá muito cinema agora, gente. Sério. Tem essas... Eu não sei como que é o nome disso aqui, David. É... Caixa traseira de... É, caixinha. Porque é o conjunto aqui, ó. Tem essa soundbar aqui, ó. Soundbar da LG. A televisão também é da LG, né, David? É uma OLED. Uma OLED. Ai, caramba, tropecei aqui. Uma OLED, ela é... Quantas polegadas é? É 60? 65. 65 polegadas, ó. Gente, fala sério. O pobre, quando ele consegue um negocinho, ele mostra, entendeu? Aí a gente... Não, inclusive, David, você autoriza pôr um vídeo aqui de você. Autoriza, autoriza. Gente, eu só mostrei no Instagram, eu vou mostrar aqui pra vocês também. Eu vou colocar um vídeo aqui do David trazendo essa televisão pra casa. Sério, vocês precisam ver. Eu vou sentar aqui e já conto a história pra vocês. E aí tava faltando, né? Porque a gente tinha soundbar aqui e aí tinha TV. Só que tava faltando as caixinhas traseiras. Aí minha amiga, no final do ano agora aqui, de 2021, ela mora nos Estados Unidos. Eu pedi pra ela trazer, ela trouxe pra mim esse par de caixas aqui. É, ela trouxe nos Estados Unidos. Aí o David comprou esse suporte aqui, né, David? Porque ela só trouxe a caixinha. Aí esse suporte aqui, ele comprou. Foi no Mercado Livre? Foi na Amazon. Na Amazon, é. E aí aqui, meu, sério, quando a gente coloca uns sons aqui que tem uns efeitos, aí a gente senta aqui, ó, parece que tá, meu, nosso ouvido. Sério, é muito top. Assistir filme aqui nessa sala é muito top. Gente, então, vou contar a história pra vocês da televisão, né? O David queria comprar essa televisão, mas a gente já tinha uma televisão muito boa aqui. E aí... Porque assim, o David, ele é muito ligado na tecnologia, entendeu? Aí sai uma atualização nova, ele já quer comprar o negócio, porque aqui ele já tem, já tá ultrapassado. Aí ele quis pegar essa televisão. Aí eu, né, não deixei, porque essa TV é cara. Aí, até que, tipo, passou um tempo, ele insistiu, insistiu, foi lá e comprou a TV, beleza. Só que ele é tão ansioso, mas, tipo, tão ansioso, que ele comprou essa televisão no shopping. Peraí, David. Porque ele comprou essa televisão no shopping à noite e, tipo assim, a loja já tava fechando. Domingo? No domingo, a gente tinha ido fazer compra do mês, tava com o carrinho cheio de compra. Nossa, velho, que pesadelo. Aí, meu, eu só sei, tipo assim, ele é tão ansiosão que tinha uma promoção lá na loja, ele quis aproveitar. Aí os vendedores não ajudaram ele a levar a TV pra entrada do shopping. Mano, é uma TV de 65 polegadas, esse menino foi carregando a TV. Aí ele achou umas pessoas lá no meio do shopping pra ajudar ele a levar pra entrada do shopping, pra saída do shopping, na verdade. Verdade. Ali do macro. Ficou com aquele trambolhão lá. Aí, beleza. Gente, pegou, eu já tava muito brava, né, porque já não queria que ele comprasse a TV. E ainda, eu fiquei brava porque, tipo assim, é uma TV cara e o pessoal da loja não disponibilizou um carrinho pra ele levar na portaria. E ele teve que, tipo, levar no braço o negócio. Aí, beleza. A gente começou a pedir Uber, os Ubers não estavam aceitando. Aí ele ligou pra mãe dele pra ir buscar a gente. E aí, o carro dela é o Civic, que era o carro dele. E aí ele vendeu pra mãe dele. Gente, na hora que ela chegou, a TV não entrava de jeito nenhum no carro. Não entrava. Tipo, a gente tentou de tudo, a gente tirou banco. Nossa, véi. Tentou de tudo. E aí, não tinha nem como colocar em cima do carro, porque não tinha bagageiro. Nossa, que desespero. Já era que, ó, às meia-noite e meia já, quase uma da manhã, e a gente não sabia o que fazia com essa TV. E ele já tinha comprado. O shopping já tava fechado, eu acho. Acho que a única coisa que tava aberta era o cinema. Gente, resumo da história. Vou colocar o vídeo aí pra vocês agora, de como que a gente trouxe a TV pra casa. Sério, fiquem com esse vídeo. E é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Bom, gente, então esse daqui é o David e o pai dele, né? O meu sogro. E aí, eles tiveram a brilhante ideia de pegar um carrinho do mercado, no caso o Macro, né? Que é ali no União. Pegaram o carrinho do mercado, colocaram a televisão em cima. E foram empurrando desse jeito aí por aproximadamente um quilômetro, do jeito que vocês estão vendo. Eu e a minha sogra, a gente tava dentro do carro acompanhando eles, porque já tava bem tarde, né? Então a gente foi do outro lado da rua olhando eles e dando muita risada. E o David ali quase caindo, ó. Meu sogro tendo que segurar a TV, gente. Nossa, eu dei muita risada, cara. E aí foi desse jeito que a TV chegou em casa, né? Graças a Deus. E depois eles voltaram pra devolver o carrinho, né? Porque senão a gente não ia roubar o carrinho do mercado, né? E aí foi isso. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau David já tá bêbado aqui Eu não Quinzinho aqui, ó Bem de boas E agora, gente A gente tá assistindo um filme aqui, ó Observadores No Netflix Netflix não, Amazon Ah, é Amazon, é Na Amazon Observadores E eu já vou encerrar esse vídeo aqui também Esse vlog Porque Estou já aqui Bebi vinho Já tô com sono aqui Então Já vou finalizar agora Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E comenta aí também Qual é a parte que você mais gostou do vídeo de hoje E é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo Descolorirá Um beijo e até o próximo vídeo